Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Portable 3 HD Online. Galera, eu tô aqui novamente com o Manu Kami. Fala aí, mano. E aí, pessoal, beleza? Beleza. E aí o celular tocou, por quê? Porque tem um convidado especial aí, ó. X vídeos aí. Fala aí, mano. É isso aí. E aí, beleza, pessoal? É isso aí, ó. O cara já chega com o toque personalizado. Pois é. Vamos lá, vamos caçar um bicho aí. A gente tudo rindo aqui, né, mano? O bicho não vai ser tão engraçado assim, não, mano. Não. É, o bicho pega a flor. Pô, eu não vou ficar fazendo segredo, porque a galera já vai ver na descrição do vídeo, né? É, exatamente. Eu lembro que teve uma vez que a gente ficou brincando tanto e tava na descrição do vídeo. Exatamente. Tive brincando à toa. Como vocês já sabem, galera, tá aí. Vamos ver a apresentação do bichão, então. É. Olha, o coco tá aqui do lado. Os espinhos saindo ali. Eita, cara. Ih, lascou. Hum. O sistema é bruto. Olha o tamanho do bicho. Isso é grande. Já solta ali um Kamehameha. De vento. Vamos lá. Vamos subir o par aqui. Pode gritar aí de longe. Se chegar perto daqui que vai gritar só um nó escorrendo. Eu muito temi esse bicho, mano. Primeira vez que eu vi ele. Ah, quem não, né? Não como, né? Opa, eu não passo aqui. Ah, ele continuou a ver a caminhada. Você tá cego? Você tá aquele bicho querendo? Como assim? É, ele parou aqui. Eu já vou começar a dar o bicho dele. Porque não é assim que funciona. Pode vir. Tem um voz de extender. Eita, nossa. Faz um jogo aqui. É isso aí, galera. Que lantra, meu. Caraca, ele faz sentimento, né? Tá lembrando que eu tô com um skill aqui que vai fazer ele me caçar muito, né, meu. Vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Eu tô com um taunt. Ele vai ficar olhando pra mim a maior parte do tempo. Eita, eu não posso ser atropeado. Bem mal. Que ver. Vamos lá. Dei azar. Ah, me pegou. Justo o X-Video, cara. Como é? É, você que tem que ferrar com o monstro, pra não dizer outra palavra, né? É. Pois. Isso, tá o contrário. Ô, tropeçou. Tropeçou ali. Eu vi uma pedrinha ali. Eu tô com a ideia dele. Faz esse trope... Entrou picão. Entrou picão nele. Não! Não! Eu tenho X-Vídeos aí, os caras já ficam falando... É, eu só falei do tropicão que ele levou ali, né? Que isso, rapaz. Que isso. Não levem por trás, por favor. E nem pela frente. O que você quer, cara? O que você quer, cara? Bicho, parar do nada, é mó barato. Ah, eu me lasquei de novo? Bicho, eu vou tomar. É, consegui impedir de tomar dano, pelo menos. Ah, vai nascer no meu véu, né? Nossa, eu também... Explosão galáctica ali da tela. Eu ia usar o... Olha, o poder já usado. Eu ia deixar a minha ponta aqui também. Bicho, aqui fica meio que engatilhado. Ele tá meio agitado, né, mano? É, ia. É super agitado. Baixado também. Porém, pedi baixo da face. Nossa, deixando o par dele, ele já vira e já corre, já vira e já corre. Não para. Ainda nem estou de usar a defesa. Valeu, obrigado. O que é que é que ele não cansa, né, mano? Deixa eu dar a estamina. Olha, o que é que ele para quieto, mano? Olha, o que é que ele está mais agitado que eu já vi, né? É, aconteceu aquele bugzinho chato lá que você estava comentando lá. Você vai atacar o rabo do bicho, velho? Que atravessa. Você consegue ganhar a garanha? A hora que você vai vir, ele está batendo do outro lado, né? É. O rabo. Isso é, achato com a garanha. Grita, grita. Parou? Não, parou não. Deixa eu ajeitar a gritar, né, meu irmão? Eu estou cego. Agora ele está... É, ainda bem que você está caindo. O mestre da defesa... Guarde. Guarde tudo. Oh, escapou o bicho. Até que caiu rápido, hein? Foi bem rápido mesmo. Cara, agora vamos cortar esses... Se você é vent, se você é chip, aí... Que coisa que ele tem na frente, aí? Não, 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 não! Não deu tempo? Não, saiu embaixo de mim, porque eu tava no grito. Ah, sim. Deixa que eu me cura. Ih, mano, ele vai lá pra baixo. Não, ficou tão longe assim, não. Onde você vai, rapaz? Vou colocar a pata direita pra ele derrubar. Tá tomando bastante dano, eu acho. Não! Nossa senhora! Nossa! Eu debuffo uns 3, velho. Eu vou usar o Life Core. Beleza. Valeu. Vou usar o Horn, né? Você tá com o Horn, né? Pra tirar o deus. Tô. Eita! A gente tá nervoso. Quadrado! A gente precisa usar a flecha aqui também. A gente precisa usar a flecha aqui também. iew, essa arma! Você está com o ônibus! Você está com o ultimo segundo aqui. Pelo menos que você está com o melee! Você está revoltado? Levei uma pisada linda na cabeça para o pé superto. Ele está pegando fogo. Ele está pegando fogo. O rabo dele está no ponto. Errou para apanhar. Você conseguiu sair fora? Consegui. Não! Nossa, mano! Eu soube de câmera bungee, cara. Você saiu do cara, mas da lava... A lava nasceu no meio da lava. Mesmo que eu vá de extender, eu consegui dar uma esquiva. E não sair de onde estava a lava. Quebra muito. Se eu ficar aqui, está meio dano. Não faz parte disso. Valeu! Valeu! Doce. Ela estava parecendo havendo seguido por dentro da uzd조� leaders. Eles estão em nicheagela. Não... Não vai me acertar não! Tome muito com baixo. Ah! Nossa, agora eu acertei muito... Muito obrigado por aí. Me ajudou também, cara. Deixa eu usar a flauta de novo aqui. Cuidado aí. Beleza. Ih, quebrou minha horn, hein. É igual a xixi no bode mesmo pra tomar dedo. Eu acho que ele já tava morrendo. Tá meio agitado. Tá mal. Super agitado. Deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Vou tocar de novo, cara, né? Vem lá para agora. Cuidado aí, galera. Cuidado quando... É... Ele não ia cooperar fácil assim, né? Tem que esperar pro canto, hein. Eu tô tentando despedir a cabeça dele. Não vou conseguir chegar atrás. É, ele tá cegado, mas ele vai soltar de nenhum jeito. Quem sabe ele não caia agora. Nossa, pra ele estourar a cabeça eu não entendi. Agora vai ter que entender. Vai lá, Kami. Aê! Também ele estourou, pelo menos estourou. É, tá com suicida, mano. Quase ele me explode aqui, meu. Eu já desisti de tentar pegar a fiação vermelha ali. Quando eu tô conseguindo, ele vai fazer alguma coisa pra impedir. Aê! Olha lá! Sabia! Nossa Senhora! Ah! Como esse rabo me puxou, velho? Puxou dois ou dois. Nossa, eu tô parado. Eita! O bicho falou, eu vou matar vocês. Não interessa o que vocês façam. Nossa, tá vendo o que eu tinha. Quase que ele leva o bicho. É. Ah, então você quer me combar? Pode vir. Vamos dar recurso aqui. E aí, bicho bonita. Ai, sai daqui. A tela. Ele quase não caiu. Tem que cair, pô. Eita! Ainda bem que eu consegui. Você esquiva por baixo dele. Ah, agora foi isso, mano. Ele está bem agitado, bem chato, não lembro. Já deve tomar as últimas. Já está, não é? Só falta água de não rinalar. Ah, agora está aí. Só falta aqui embaixo dele mesmo. Vamos lá, está na hora de você morrer já, né? É um bicho glitter pra mim, nem em prata já. Não está cooperando nem um pouco essa câmera. Vai, 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 vai. Se faltava morrer na lava. É. Nossa. Deixa eu achar. Qualquer sequência que a gente bate um pouquinho a mais eles já... Eles repararam? É. Ele não deixa ser combado. Deixa? A gente desce pra terra, ou sai correndo... É um chorão mesmo, viu? Olha lá, por isso tá chorando! Tá chorando que ele tava morrendo já esse viado. Era pra ter morrido rapidinho se ele ficasse parado. Pior que ele foi bem agitadão mesmo. Foi, mas no finalzinho ali ele não parava, descia direto... A gente dava dois tapas nele e ele já saia correndo, ou descia pra terra. Eu comecei a apanhar bastante. E no final... A gente já sabe, eles falaram que vão morrer, então eu vou dar uma canseira nesses Hunters aí também. Tá achando que vai ser fácil assim. É, quebramos um chip, quebramos o rabo, eu perdi o card do rabo, tô aqui boiando. Tá aqui ó. Ah, tá aqui ó. Eu acho que não. Eu vou de extender... Aí. É, eu peguei. É, dois eu peguei. Tô com um nó, ó. Que mancada. Eu ia falar, então pega essa. Pronto, o Osmo foi descer a bico da quest falando não. Hora que eu bico dele, daí eu conheço clear. Mano do céu. 3 straight deal. Eu vou até tirar a print nisso aqui. Nossa, fodeiro. Aí sim mano. Ai cara, essa foi boa. Tô louca, essa foi ótima, velho. 3G. Tá, show de bola. Eu vou até dar um kick... O que que... O que que... O que é o nome? Esse gestor aqui? Kickback aqui ó. Sentar aqui, ficar de boa. Tô louca que eu tô bem sem drop kick. Bom galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da caçada ao Acanthor, né? Na verdade, o bicho ficou fugindo até umas horas no final, né? Mas valeu a pena aí, foi uma quest bacana. É isso aí mano, se despeçam aí. E aí galerinha, você viu? Se ele tivesse fiado, ia ser derrotados. Falou galera, até a próxima. Valeu aí pessoal. Falou pessoal. Vamos? Hahaha. Hahaha. Hahaha.